Estou na 16ª Festa do Caju em Santo Antônio de Lisboa. Lembrando que a 16ª Festa do Caju tem o apoio de Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Lisboa, Secretaria de Estado do Agronegócio, SEAGRO, e Governo do Estado do Piauí. Meu povo de Santo Antônio de Lisboa, são 30 anos de sucesso. Está vindo aí a máquina quente do forró, Brasa. Brasas do forró, puxa o fone, Didi! Brasas do forró, Brasas do forró, Bras do forró, Música 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 Todo mundo preparado aí pra dançar forró! Ela é de Fortaleza! É a banda do Didi, Brasas do Forró! É a décima sexta! Festa do Caju! Música Fazer eu e você um paraíso Quero amar como se fosse Boa noite, gente! Satisfação estar aqui com vocês! Muito obrigado por receber Brasa do Forró Nessa cidade maravilhosa, Santo Antônio de Lisboa A primeira vez! Puxa o Fale Didi! Puxa o Fale Didi! Se é Brasa! Música Se puder pode dançar onde você estiver Em casa você assistindo aí pela transmissão! Música Quem é? Quem é? Quem é você? Que brinca com meus sonhos e sentimentos Eu quero ver você por um momento Música Não sei nem que goste desse abobado e danudo E agora O que é que eu vou fazer com essa solidão? Escuta como tá meu coração, hein? Meu querido! Sua me senta só Olha! Me diz o que fazer Preciso arrumar a minha vida Preciso me curar dessa ferida E esquecer de vez E encontrar em outros prazos Quem sabe quando é quem não sabe não Se eu quero ver! Pra recorre Abrir meu coração pra esse novo amor Reconstruir o mundo E acender o fogo da paixão Vem, vem, vem Pra recorre Amor Quero trazer de volta meu sorriso Fazer eu e você Um paraíso Um paraíso Quero amar como se fosse A primeira vez Pra recorre Pra recorre Reconstruir o mundo É só sucesso É só sucesso É só sucesso A pancada segura, viu? Eu vou mandar um abraço pro filho da dona Irassema Se você vai mundo É lá de Terezino Olha Se você não dá valor A quem A quem não me sinto por você Será que você A quem ama A quem ama? Não, 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 não Cuidado E o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém Que não te quer Que não te quer A quem É só sucesso A quem É só sucesso A quem É só sucesso É só sucesso A quem O que você fez pra mim Quem sabe assim Dá valor Se eu tiver o que fazer mais tarde Eu vou dar um pulo e vou aí Nessa mesa animada aí Abraça meu amigo Juscelio, ele tá lá aí Lá em Valença É o que vai dar ótica a vitória Meu amigo Juscelio Transpichou transmitindo tudo aqui Décima sexta festa do Caju Em Santo Antônio de Lisboa A todo momento Lembro de você Tenta esquecer É difícil demais Abre tua porta E aceita de volta O que mais importa É amar, é paz Sem o teu carinho Não sei onde vou Perto que estou Preciso me ver Teu amor, eu quero Adoro, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou Te perder Eu amo, eu quero Adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou Te perder Eu beijo de mim Eu beijo de meu Só o amor dela que eu quero Só o amor dela que eu quero Que vou de mim Teu amor, eu quero Adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou Eu beijo de mim Não vai ser desse jeito que vou Dá pra você pegar o rei turinha E aceitando os dedos Vai apertando a bolinha aí, Didi E o São João tá assim, ó De forró pra nós A gente é, dona menina Cuide Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Pra te agradar Seu toco só me dá prazer Tá difícil me ver Sem te abraçar Oi Gosto de viver Perto de mim Nosso amor começa Ali é Tegrão O mestre dos gatos E das gatas É o fogo que me faz arder E o desejo de querer Não vai parar Enquanto meu coração bater Sei que vou viver Só pra te amar Eu quero uma pegada Eu quero uma pegada Gosto de fazer você Feliz Pensa, brada, hein Nosso amor é flor Que tem raiz Eu quero ver Toda vez que você vem me ver Eu não quero te parar o tempo Esse tempo que não cansa me passar Quero se entender Tudo vai ser uma flor Tudo vai ser uma flor Tudo vai ser uma flor Eu quero ver a minha vida inteira Pra te dar o tempo Todo o tempo é fogo É o que? Pra te amar Pra te amar Todo Eu quero ouvir mais um beck Eu quero o beck Pra te amar Vai, vai, vai Todo o tempo é fogo Pra te amar Eu quero ouvir o vocal Eu quero ouvir o vocal Todo o tempo é fogo Pra te amar Todo o tempo é fogo Pra te amar Pra te amar E é isso, hein, tigrinho Me liga, meu filho Vovó no sul Tem loura, catarinense, gaúcha, paranaense Moça das Minas Gerais Eu quero ver Eu quero ver Uma florinha subada Com a loura, vaquejada Nossa amiga da dona Agora melhorou Vovó no sul Tem loura, catarinense, gaúcha, paranaense Moça das Minas Gerais Eu quero ver Eu quero ver Uma florinha subada Com a loura, vaquejada Vem Vamos juntar nossas forças De coração pra coração Orgulho não vale nada É porró e vaquejada Junto com o bandeirão Vamos juntar nossas forças De coração É cuidado não, vim, neguinho Orgulho não vale nada É porró e vaquejada Junto com o bandeirão Quando escuto Escudo e tem cheirinha Que emoção Na garganta eu sinto mal E insegura A polícia madura Na voz de chitãozinho E chororói É Zezé, Luciano, Sérgio Gays Eleano, Leonardo e o Bonzacão É o sul E no contexto se encontrando Com a voz de bandeirão De coração pra coração Junta Junta Coração pra coração Orgulho não vale nada É porró e vaquejada Junto com o bandeirão Junta Vai De coração pra coração De coração pra coração Orgulho não vale nada É porró e vaquejada Bota outro na agulha Bota É Atenção aí Atenção aí Alguém responsável pelo equipamento de som Por favor Por favor Precisa de alguém aqui no equipamento de som no palco Por favor Só por causa de você Volta Olha, Dona Socorro ali Só olhando A língua do povo Deixa o povo falar Dona Socorro Não liga não Eu não vou nem ligar Nessa língua do povo E essa aí é só com o copo na mão E a outra mão Oh, meu amor Volta Que meus braços se esperam Oh, meu amor Volta Que meus lábios te esperam Eu venho por primeira lua Nós somos dois sem vergonha Pra que nós nos separar Eu venho por primeira lua Nós somos dois sem vergonha Pra que nós nos separar É a décima-sexta festa do Caju Em Santo Antônio de Lisboa Presidida ao vivo pelo canal do YouTube da Transmissão Secretaria do Estado do Agro Negócio Seagro Governo do Estado do Piauí A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Lisboa Estou no Piauí, hein? Do lado do Mercado Público Municipal É Quando terminar aqui de quatro e meia da manhã Eu vou tomar café no mercado Que é bom Eu acho que ela não sabe Como estou sofrendo Bora, Juscel, dote com a vitória Lá em Valência, cuida Pois se soubesse já tinha Voltado para mim Meu Deus, eu não suporto mais Tanta dor no meu peito Quando a solidão supoca Não tem jeito Bato no desespero e confesso Ó, o beco tá suando já Tá suando, velho Tá com a pressão baixa Não fazer Saiu-se nesse Vou salgado Amanheço o dia Segura, negão Não cai, velhão Por favor Meu Deus, quando tem povo Vê quem me vê sofrendo Ó, será que ela não percebe Que eu estou morrendo Eu tô tão apaixonado Oitado do meu coração Parece que virou escravo Dessa sandrão Eu tô tão apaixonado Oitado do meu coração Parece que virou escravo Dessa Outra vez Puxa o pole, neném Sebra asas Ferração preta Nessa música eu posso Que eu pago Lembra essa daca Eu tô tão apaixonado Eu tô tão apaixonado Não tem jeito Mas a bateria Pega a neguia Nessa gaita no botão Pega a esquerda Pega a bobo No sabão de tira Pega a escadeira No sabão no rameirão Coinha com o meu pego Dessa maneira A brincadeira vai me dar um calorão O que é que ela... A brincadeira vai me dar um calorão O que é que ela dá... A brincadeira vai me dar um calorão Olha aqui Cuidado, não vim, Negui Ano passado, quando não foi na Bahia Outra alegria nessa festa de sol, um show Vem de perto que a baiana tinha Uma pretinha me deu com o roteirão Não quer tapar, fica duro, fica na goiaba Vira o inteiro com pimenta e pimenta Tudo é assado, uma baiana ligeira A brincadeira vai ligar no calorão O quê? Que calorão, a brincadeira vai ligar no calorão Que calorão, que calorão A brincadeira vai ligar no calorão Depois do Edu Safadão Quem entra é o filho da irmã e o Brasas Produtos MNK e Corparo Mundo Lá no Rio Grande do Norte E vê se quando acontece O mojão já tá tocando O fã do trânsito bem mais igual A energia tá retoçando O ouvido do gaiteiro De repente chegou o pão E coxicha desse jeito Tão pedindo o bandeirão Tão pedindo o bandeirão Estão pedindo o gaiteiro Depois eu digo Ele fica só assim, ó Sou fã do que? Sou fã do juízo Por dentro os baila Pessoal fica contente Mas com dinheiro Ampadura Do pastel e cachorre do verde Não há中国 Que chegue Em verdade Sempre chega alguém que grita E tão pedindo, radeirão Tão pedindo, tão pedindo, radeirão O gaibeiro de capricha O pinho, os dez dedos na garaiva O bimbrinho até o dedão Tão pedindo, tão pedindo, radeirão O mestreiro sente o chave e capricha O pinho, os dez dedos na garaiva O louco pra ganhar o bom bom Na rede social você segue Brasar o forró oficial Azzum Preto Oficial No Instagram E o Wesley Real Filme Oficial Pode seguir Todo mundo ligado Ransmi Show transmitindo tudo Agora Boa noite meus senhores todos Boa noite senhoras também Como disse no início Essa é uma satisfação imensa estar aqui Na décima sexta festa do Caju Em Santo Antônio de Lisboa Que tem o apoio total da Secretaria De Estado do Agro Negócio Governo do Estado do Piauí Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Lisboa Eu fiquei sabendo que o forró aqui vai até as tantas Tira o apito da boca dele Vamos mandar forró Vamos mandar forró Bora cuida Bebe água e empurra Danúbio Alguém me fez eu desacreditar que existe amor No meu coração pisou Pisou, pisou E eu por isso que estou assim Sem chegar Sentimento que você tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que você prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar Minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor William Tigrão Oh amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for Oh amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Olha isso é braças Avisa aí que Eu já amo a filha do coiote E não quero mais ninguém Nenhum mais Alguém me fez eu desacreditar que existe amor Olha no meu coração Alguém pisou, pisou E eu por isso que estou assim Sem chegar Sentimento que você tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não sou besta Pra me arriscar Olha Mesmo que você prometa Prometa me amar Mesmo que prometa Prometa me cuidar Minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E aí existe amor Se for amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Lava Jato alto brilha De o meu amigo Zé do Lava Jato Come bom do Piauí Ei Cadê o canhão meu filho É isso que eu vou sentir Quando ouvir suas fotos Mas toda vez que for sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto pra trás Da minha decisão Pelo bem Do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Tô me roubando Faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que moderna Vê como eu sou Você não sente pena Pelo amor de Deus Pega de volta o teu amor Traga de volta o teu amor Olha que moderna Vê como eu sou Você não sente pena Pelo amor de Deus Pega de volta o teu amor Traga de volta o teu amor Aí Caicota meu amigo Chope são veículos E ele é o outro peça Ligado, ligado Pedrinho viaja e nascida também Eu vou sentir Quando ouvir suas fotos Toda vez que olhar Mas toda vez que for sofrer assim Eu volto Eu volto Lá pra trás Da minha decisão Pelo bem Do meu coração Você pode Pode até tá bem Mas eu não Eu não Faço tudo O que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que lorinha Vê como eu estou Você não sente pena Pelo amor de Deus Traga de volta o teu amor E traga de volta o teu amor Olha que lorinha Cacheada Vê como eu estou Você não sente pena Pelo amor de Deus Traga de volta o teu amor Traga de volta o teu amor Olha, olha Olha que morena Vê como eu estou Você não sente pena Pelo amor de Deus Traga de volta o teu amor Traga de volta o teu amor Deixa eu abraçar Deixa eu abraçar Dona Cíntia Esposa do meu amigo Rio Célio Da ótica Vitória Lá de Valença É ótica que tem a sua visão Em primeiro lugar, hein Ajeite o cabelo Ajeite É lá de volta o teu amor Tá achando que eu sou chiclete Mas fica agora e depois esquece Você não me merece Mas o jogo virou Porque é verdade Não há simulação E quem manda escolher Já tá no paredão Eu tô chegando Prepara o seu coração Se prepara que hoje é a noite Eu vou fumar Eu vou botar pra gerar Quem vai beber Vai chorar Vai ligar Quem vai beber Vai chorar Vai ligar Então se prepara Que hoje é a noite Eu vou fumar Eu vou botar Pra gerar Quem vai beber Vai chorar Vai ligar Quem vai beber Vai chorar Vai ligar Santo Antônio de Lisboa Péssima sexta festa do Caju Coragem do forró E ação preto Você tá achando Que eu sou chiclete Mas fica agora E depois esquece E olha só Você, você não Você não me merece Mas o jogo virou Ao contrário Tô revertendo a situação Se queima nos bolhas Para que pare não Eu tô chegando Prepara seu coração Se me prepara Que hoje é a noite Eu vou fumar Eu vou botar pra gerar Você vai beber Chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Então se prepara Que hoje é a noite Eu vou fumar Eu vou botar pra gerar Você vai beber Chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Então se prepara Que hoje é a noite Eu vou fumar Eu vou botar Aí Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar É o Rei Turinha no teclado Meta no Rei Turinha Ei Brasileiro Forró Em nome de De Produções Sucesso O braço toca Roduto 2M de Caicó para o Mundo Cuida Marcial, Cuida Marcos Você não avisou No meu coração Que tava passando Só desistir Teu ânsia sem passageiro Bora Barbudão, cuida Barbudão Lá vem a roupa de cama Mas o início do cheiro Tá impregnado em mim Beijo era uma casa toda E do coração me esqueci Fui ao supermercado Comprar o beijão de que deu Acabou Mas o material de limpeza Língua seu cheiro Lá vem a roupa de cama Mas o início do cheiro Tá impregnado em mim Beijo era uma casa toda E do coração me esqueci Fui ao supermercado Comprar o beijão de que deu Acabou Mas o material de limpeza Língua seu cheiro E não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Passa Negão segura aí Viz negão Amar essa corda no pé Segura aí Não vai despencar daí não Ó o negão trabalhador aí Cê não avisou O meu coração Que tava passando Só de visita Que eu lá Seia sem casa cheio E o meu navio Escaria perfeito Lá vem a roupa de cama Mas o início do cheiro Tá impregnado em mim Beijo era uma casa toda E do coração esqueci Fui ao supermercado Comprar o beijão de que deu Acabou Mas o material de limpeza Língua seu cheiro No meu navio Valeu a roupa de cama Viz negão E do coração esqueci Tá impregnado em mim Beijo era uma casa toda E do coração esqueci Fui ao supermercado Comprar o beijão de que deu Acabou Mas o material de limpeza Não lhe pagou, não lhe pagou Não lhe pagou, não lhe pagou Mais uma Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Aproveitando a vida O nome dos amigos Vindo para lugares E não virar comigo A cigana não me lembra disso Dejar outra troca Depois de ver É fácil demais Fazer certo, fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se toca a paz Oh, que namorado que gostasse Já tentado, tira minha paz Muda o telefone de cidade vai Mas esqueça-me se toca a paz Esse é o tigrão, mestre dos gatos Música 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 Esqueça-me se for capaz Pode não morar, me postar Pra tentar tirar minha paz Muda o telefone, me siga, me dá demais Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Pra caixão Décima sede da festa do caixão Aqui em Santo Antônio de Lisboa Tem algum cabeça branca Bancando churrascão em alto mar Pras novinhas? Vai lá pra praia E fica bancando churrascão Tem ou não tem? Tem? Não, não tem Faz! Aê! Aê! A cabeça branca é um cidadão de pé Com um empresário que precisa relaxar Filho de semana ele pega as gatinhas E pra docinha é um churrascão em alto mar E a mulher abre de copo na mão E biquíni de pio de carro Postando foto na rede social Cheia de foz e de patroa Ela é da zona Mas que vem de longe Pensa que ele é a terra Só que o da moral É o Tem? 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 Ei! Tem? Senhora Vai jogos no veículo Na mulher alta de bota De pequena Arrastando o ponto na rede social Cheia de doze de patroa É a transmissão de venda Levando ao vivo Agora Mas o dono da lancha é o Ô macudão, cadê do cajão, vem É porque eu quero É a cabeça branca Porque novinha Raimundo da sua bagagem Chacar Ô coroa É o que a cabeça branca É o que a cabeça branca Porque novinha Na hora da ser Junto com as amigas O coroa não aparece É na cabeça Vão acelera ao dolo Puxa o pole, neném Puxa o pole, neném Hoje quem manda é isso e quem não tem Vai ter cachaça só no palo e o comando é meu A vice a dona Juliana, a Carolzinha Renanquinha, diga ela que não leva aquele foro E vai beber de um sarradinho, a lambininha E o pai tem que tomar migalha Hoje eu quero é desaforo, eu não sei Avisa que nós vai, avisa que nós vai Vai lutar o gado lá na fazenda do choque Avisa que nós quer, avisa que nós quer Nós quer fazer gostoso, quer judir a paz mulher Avisa! Vai! Vai lutar o gado lá na fazenda do choque Avisa que nós quer, avisa que nós quer Nós quer fazer gostoso, quer judir a paz mulher Segundo já, bonete da dona Zé Pinha Ele disse que o choque comprou uma fazenda lá em Acopiara Aí vamos juntar o gado lá na fazenda do choque O coronel Hoje tem barra onde a ajuda a mulher A fazenda do choque é em Acopiara Hoje quem manda é ele E quem não for perdeu Vai ter cachaça só no palo e o comando é meu Avisa a dona Juliana, carocinha E não te diga ela que não leva aquele encontro do namorado dela Que hoje? E vai ter beijão Zarradinha, lambidinha, chupadinha e nome gaia Hoje eu quero desaforo Avisa que nós vai Nós vai juntar o gado lá na fazenda do choque Avisa que nós quer Avisa que nós quer Nós quer fazer gostoso, quer judir a paz mulher Avisa que nós vai Avisa que nós vai Por um gado lá na fazenda do choque Avisa que nós quer Nós quer fazer gostoso, quer de um dia quase Mulher, avisa, avisa que nós vai Nós vai Avisa que nós quer Que nós quer Nós quer fazer gostoso, quer de um dia quase Mulher, faz turinha Aê! É um dia quase, mulher, avisa que nós vai